Fala-se muito em qualidade de serviço, que a qualidade do serviço é ruim, mas é preciso ter infraestrutura. E você colocou que só na cidade de São Paulo há quase mil antenas, pedidos para a instalação de mil antenas que não são atendidas porque não há o cumprimento da lei de antena. É possível ter qualidade sem infraestrutura? Então, é muito difícil ter qualidade sem infraestrutura. E além disso, a gente tem um desafio maior, que é o seguinte. A partir dos próximos anos, nós vamos começar a trabalhar com frequências mais altas. Então, o espaçamento entre as antenas, que eram de quilômetros, provavelmente vai ser centenas de metros. Então, está ficando muito mais difícil, por exemplo, fazer adensamento de rede, colocar o 5G que está vindo por aí, com as leis que a gente tem hoje. Isso não acontece só no Brasil, acontece em outros países também. Por isso que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o FCC que controla a lei das antenas. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão similar aqui no Brasil, porque a questão da municipalidade, ela está atrapalhando a cobertura nas grandes cidades, principalmente. Hoje, eu tenho um problema de mais de mil antenas paradas na fábrica, porque a gente não consegue fazer adensamento na cidade de São Paulo. Mas isso não é só para a cidade de São Paulo, é aplicado também para outras cidades. A gente tem várias cidades que são amigas do setor, que a gente tem uma facilidade para colocar. Mas em algumas cidades, a gente tem essa dificuldade. Com relação ao 5G, aqui no Future Com, está se falando muito, né? Todas as operadoras falando dos seus projetos, falando de consolidação, de virtualização. O que o Brasil precisa para ter o 5G? Olha, é super importante a questão da virtualização, como você colocou bem. A virtualização, ela traz eficiência nas redes. As redes, cada vez o ambiente fica mais complexo. Em alguns anos, nós vamos ter dez vezes mais sites, dez vezes mais serviços, dez vezes mais capacidade. Então, a gente tem que encontrar uma forma de simplificar a rede. E eu acho que a virtualização é um dos componentes importantes para dar essa simplificação. O 5G, ele é super importante para o Brasil. Nós não queremos ficar atrás dos outros países no mundo. Mas é importante também que a gente tenha um preço de licença razoável. Por quê? Acabar com esse viés arrecadatório das licenças no Brasil e ter um viés mais de infraestrutura, que foi o que foi feito em outros países. Então, a gente pega, por exemplo, na Suécia, o custo do espectro é 12 vezes mais baixo do que o custo do espectro no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles optaram por fazer mais cobertura nas escolas, mais cobertura no campo, mais capacidade. Então, tem mais educação, porque a infraestrutura é melhor. Então, é esse Brasil que a gente quer. O Brasil onde a gente tem um viés de infraestrutura e não arrecadatório. Isso é um ponto fundamental para desenvolver o 5G no Brasil. Com relação a Ericsson Brasil, nesse momento que se vive aí, que as operadoras estão tendo que dar um salto nas suas infraestruturas por conta do 5G, por conta de internet das coisas, por conta dessas novas tecnologias, esse é um momento que também transforma a Ericsson Brasil? A gente está se transformando todos os dias. A Ericsson é uma empresa de 140 anos. Nós estamos no Brasil há 95 anos. Então, a gente tem que se transformar a cada 5 anos, 10 anos. E isso também passa para o Brasil. Eu acho que tem um ponto, é a questão das pessoas. Ou seja, como é que a gente se adapta às empresas, aos novos talentos. Porque as pessoas hoje, os jovens, eles não estão preocupados para quem eles trabalham. Eles estão preocupados no que eles vão fazer dentro da empresa. E um jovem, oito meses na empresa, ele quer transformar toda a empresa. Então, como é que a gente adapta a empresa também para esses jovens talentos? Para quê? Para a gente aumentar a inovação. Eu acho que é um ponto fundamental para a gente desenvolver o IoT usando a tecnologia do 5G. Você até colocou na sua entrevista antes que, se você tivesse pedido patente para o 3G, você estaria esperando até agora. Exatamente. Hoje, a gente leva o tempo médio para tirar uma patente no Brasil. São 14 anos. A Ericsson tem mais de 100 patentes no Brasil. Nós estamos com 600 pessoas fazendo pesquisa e desenvolvimento no Brasil para todo mundo. Então, essa é uma área super importante que a gente precisa reavaliar. Ou seja, nos Estados Unidos, a gente consegue tirar uma patente em um ano. Se a gente segue o FastTracks, três meses. Na Suécia, seis meses. Não pode ser que a gente tenha no Brasil 14 anos para tirar uma patente. Não é razoável. Então, a gente tem que criar o Brasil pensando no mundo, não só pensando no próprio Brasil. A gente precisa ser competitivo na China, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente precisa ter essa discussão. E a patente é um ponto fundamental, porque a indústria está indo para o software. As maiores empresas do mundo hoje são empresas de software. Então, como é que a gente adapta a legislação do Brasil para esse novo cenário? Obrigado. Obrigado.